Oi queridos, como havia dito, um vídeo para explicar bem a questão do nosso encontro no Google Meet quinta-feira, tá bom? Já mais uma vez parabenizar a todos, foi bem legal a participação, foi incrível na verdade a dedicação que vocês estão tendo aí para os nossos encontros. Mas agora eu quero todos bem preparados e estar aqui explicadinho o que eu desejo para a quinta. Então já fica preparado para quando for o seu momento, você já está com a leitura boa, você já sabe o que você vai querer apresentar, como você vai querer apresentar. São duas coisas que eu quero, um desenho e o desenho é sobre o que? É sobre um personagem. Então vocês vão descrever esse personagem, a apresentação de vocês vai ser o desenho de vocês com a descrição do personagem que vocês vão criar. Gente, não precisa contar a história do personagem, o que acontece com esse personagem, você só vai descrever quem é o personagem que você está criando. Uma descrição não simplesmente física, é alto, é baixo, é cor do cabelo, você quer descrever isso do seu personagem? Ótimo, pode ter uma descrição física. O seu desenho já vai mostrar a descrição física do seu personagem. A ideia principal dessa atividade é a característica psicológica. Então, quais são as emoções do seu personagem? Os sentimentos, quais são os sonhos? Quais são as falhas, as qualidades? Você vai criar um personagem, um menino, uma menina, um senhor de idade, é uma criança, é um animal? Não importa, é um personagem que você vai criar, quantos anos ele tem, ele pensa, se você já vai criar um personagem já de mais idade? Opa, uma pessoa que já tem muitas histórias, que histórias que tem dentro da cabeça dessa pessoa de mais idade? Quais são as lembranças? Será que ela viveu boas experiências? Então, a Arya é uma pessoa que está com muita dor dentro do peito, porque já perdeu alguém na família. Ou, nossa, é uma pessoa cheia de esperanças, é um senhor, que é um vô, o meu personagem agora que estou criando agora com vocês, é um vô de uma família e todo lugar que ele vai o ambiente fica alegre, porque ele conta muita piada, é muito engraçado. Só que tem uma coisa que incomoda muito, toda vez que ele vê as pessoas na frente de um celular, ele fica muito irritado com isso. Gente, vocês estão vendo que eu descrevi um personagem? Tanto uma qualidade dele, porque ele é muito alegre, muito sorridente, faz todo mundo feliz, mas eu também mostrei uma falha dele, ele fica muito nervoso quando as pessoas estão no celular. Só que por que ele fica nervoso? Ah, ele fica nervoso porque ele não sabe mexer, e ele fica muito triste porque ele vê os netos dele mexerem um monte de tempo no celular. Então, eu estou mostrando a característica desse senhor, um pouco com uma história, já estou falando de neto, já estou falando do neto estar no celular, quando a gente está descrevendo um personagem, um pouquinho da história desse personagem já é contada, porque para você descrever alguém, você está descrevendo ele com interação com pessoas, com lugar. Ah, eu posso descrever um surfista. Ah, nossa, mas esse surfista era um surfista radical, ele já tinha surfado por todas as ondas do mundo, e tinha um sonho, que é que ele queria, que era visitar a praia do Havaí, surfar no Havaí. Ele tinha muita esperança de um dia isso acontecer. Todo o dinheiro que ele juntou, ele perdeu, porque o carro dele quebrou, e aí ele estava muito frustrado e triste por não ter aquele sonho realizado. Então, eu mostrei a característica desse surfista, um sonho, que é ir no mar. Mostrei uma frustração por não ir. Estão vendo? Eu estou descrevendo, e isso faz com que a gente imagine o personagem. Tanto o senhor de idade, tanto o surfista que eu acabei de criar, eu já imaginei eles aqui na minha cabeça. Eu posso aprofundar mais ainda a descrição. Eu estou fazendo isso em pouco tempo. você vai ter um momento na tua casa com dedicação para fazer a descrição de um personagem. Fechou, gente? Beijo no coração, eu aguardo vocês quinta.